Hoje eu tenho certeza Ter um livro e um copo vazio E um celular dando bobeira Ninguém é de ferro Chora, não paga imposto E nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço, bebo de guti-gut Mais uma coisa certa Se eu ligar da merda Ninguém é de ferro Chora, não paga imposto E nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço, bebo de guti-gut Mais uma coisa certa Se eu ligar da merda Se eu ligar pra ela Estrago a minha vida Ou a vida dela E pra falar desse assunto que machuca Eu vou chamar ela Marília Mendonça Ei, safadão, não vou deixar você sozinho nessa não Viu, meu amigo? É que a saudade hoje veio de galera E trouxe o cheiro, o gosto da boca dele Tá fácil ainda eu fazer uma besteira Tem um litro, um copo vazio e o celular dando bobeira Ninguém é de ferro Chora, não paga imposto E nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço, bebo de guti-gut Mais uma coisa certa Se eu ligar da merda Ninguém é de ferro, se eu ligar pra ele Estrago a minha vida Estrago a minha vida Ou a vida dele Amarilha Safadão Se eu ligar pra ela Estrago a sua vida Ou a vida dela E não paga imposto do poço, bebo de guti-gut